Que a água com limão em jejum pela manhã é boa, todo mundo sabe, mas eu quero que vocês coloquem na cabeça as reais funções do limão no nosso corpo. Essa prática de ingestão da água morna com limão pela manhã em jejum é muito feita pela medicina indiana, porque além de melhorar o nosso sistema imunológico, o limão ele ajuda a antioxidar, anti-inflamar, ativar o nosso metabolismo e também ajuda a limpar, a varrer os intoxicantes e as impurezas que estão no fígado e no intestino, dois órgãos muito importantes para a saúde, que se usados de forma errada por muito tempo, pode ser muito prejudicial para a nossa saúde. Então o limão, além de tudo isso, gente, por mais que ele seja cítrico e ácido, quando ele entra no nosso organismo, ele funciona como alcalinizante, ele ajuda o nosso sistema tampão, para quê? Para que o nosso sangue tenha um pH mais alcalino. Nós nascemos alcalinos e nos tornamos ácidos ao longo do tempo. A acidez favorece ao envelhecimento e favorece ao acúmulo de doenças crônicas e agudas também. O que que acidifica teu corpo? O açúcar refinado, o carboidrato refinado, os chocolates, os doces, os refrigerantes, o excesso de proteína animal, tudo isso acidifica. E a ingestão do limão consegue ajudar esse sistema, né, a deixar o nosso pH sanguíneo mais equilibrado. Além de tudo isso, né, o limão ele é rico em esperidina. Esperidina, pessoal, é muito importante para a saúde cardiovascular dos vasos sanguíneos. Ela fortalece os vasos sanguíneos, aumenta a elasticidade das artérias e evita até o acúmulo de trombos. Então, o limão é uma fruta muito boa, tá? Aqui disponível para todos nós, né, na natureza. E é muito importante a ingestão dela de forma rotineira. Além disso, né, o limão, ele também ajuda a melhorar o nosso paladar. Por quê? A partir do momento que a gente ingere algo mais amargo, como o limão, a gente diminui as nossas necessidades de ingestão de algo doce, que seria o açúcar. Então, ajuda a controlar também as compulsões alimentares, principalmente pelos doces. Então, o limão, gente, é muito importante para a saúde. De preferência, ingeri-lo de manhã cedo na água morna, por quê? A água morna, ela gera um vasodilatação na mucosa do intestino, que aumenta a absorção dos nutrientes da fruta. Ao longo do dia, você pode ingerir o limão com água com gás, água gelada, né? Você pode substituir os refrigerantes por água com gás e limão. E você pode sempre, antes de cada alimentação, principal alimentação, ingerir o limão para exatamente melhorar esse paladar. Outra coisa muito importante é que a vitamina C do limão, ela é importantíssima e essencial para a absorção do ferro dos alimentos. Então, você comer uma salada e sempre colocar o limão por cima ou o limão por cima do feijão é muito bom, porque aumenta realmente a absorção de ferro do alimento. Então, já começa a equilibrar tudo que é nutriente e vitamina no teu corpo. Então, mantenham a ingestão do limão de forma consciente, tá? O limão também ajuda, né? A alcalinizar o pH do estômago. Por quê? Ácido com ácido da base. Isso é química, tá? Química da época do colégio. Então, para você que tem azia, má digestão, sintomas de pirose, de queimação, a ingestão do limão ajuda a equilibrar esses sintomas. Lógico, se você tiver esses sintomas muito graves, você começa a ingerir devagarzinho uma dose menor de limão e vai aumentando de acordo com a necessidade. Então, o limão é importantíssimo para a saúde, é uma das frutas mais importantes para anti-inflamar, para melhorar o nosso sistema imunológico, porque é rico em vitamina C, em esperidina e inúmeros antioxidantes e destoxificantes do nosso corpo. Então, mantenham essa ingestão e abraça a saúde. Beijo!